Serão mais de 16 quilômetros de extensão pelo valor de pouco mais de 19 milhões de reais com recursos do governo do estado. A rodovia que faz parte do projeto Serra Mar vai ligar o município de Pedras Grandes a Orleãs. Consta no documento que a obra vai passar pelo centro da cidade. Quando foram informadas da localização, lideranças do município começaram a considerar os riscos. Com certeza, saindo dessa rodovia Serra Mar, o movimento vai aumentar e muito. Aumentando o movimento vai trazer risco para as pessoas, risco de vida para as pessoas. E com certeza, se essa rodovia passar realmente aqui no centro de Pedras Grandes, com certeza não vai trazer um retorno e sim um grande transtorno. O impasse já chegou à Câmara de Vereadores. Tanto situação quanto oposição concordam que os prejuízos serão maiores que o crescimento da cidade. Barulho, quer dizer, quem não quisesse barulho tinha que morar num sítio, né? Não teria nada numa cidade. Mas os próprios pedestres, a nossa população, nossos idosos, e o próprio tráfego de veículos também se tornaria difícil dentro da praça. Pedras Grandes é um município marcado pela história. Mas o registro dos anos pode estar ameaçado com a vinda da rodovia cruzando a cidade. O maior temor é que estruturas antigas como essa não suportem o volume do tráfego. A antiga estação de trem, hoje Casa da Cultura, recebe turistas de todo o estado. O Clube 12 de Outubro completou o centenário há quatro anos. Assim como as duas construções, a maior parte das obras históricas margeia a estrada e pode ser comprometida. O DINFRA chegou a sinalizar uma possibilidade. Seria então construído um anel viário passando ao lado dos limites da cidade. Eu acredito que essa opção seria a melhor, mais viável. Por quê? Por essa questão de transtorno ou retorno, tá? E o risco das pessoas. Muita gente vai ficar tranquila porque vai tirar esse transtorno que passa por dentro da cidade, esse barulho, a fumaça e o próprio trânsito, né? Que isso vai ficar um trânsito intenso. Poupar o centro de pedras grandes também sairia mais barato, já que não haveria necessidade de indenizar moradores por possíveis modificações em calçadas, muros e cercas. É lógico que se for pelo centro, a empresa vai enfrentar várias dificuldades com muros, até alguma residência bem avançada perto da estrada. Depois o centro aqui também, nós temos um problema também, né? Com a ponte que está hoje no local ali, não sei se ela vai suportar todo esse peso, esse trânsito que vai cruzar aí todo dia, né? Na presença da nossa equipe de reportagem, o prefeito Antônio Felipe entrou em contato com o responsável pela empresa Castelar, a vencedora da licitação, e sondou a possibilidade da alteração no projeto. Há um prazo de 740 dias após a assinatura do convênio para a entrega da obra, e a empresa tem histórico de não atrasar prazos, o que diminui as chances de negociação. Ele disse que isso aí tem que conversar com o Deinfra, ele não garante nada disso, ele garante que vai fazer a obra onde está o projeto pronto, mas tem a possibilidade, às vezes, de mudar, nós vamos conversar, mas isso a gente não garante. A obra foi liberada em gestões anteriores, roube ao atual prefeito apenas brigar para que o projeto saísse do papel. Quando assumiu a administração pública em 2009, detalhes da construção, como a localização da rodovia, não estavam mais em discussão. E aí nós fomos lá no Deinfra, pedimos o projeto, o projeto estava pronto, o engenheiro do Deinfra mostrou todo o projeto, inclusive dos proprietários, começa da Ilhota, do primeiro proprietário, até o último em Orleans. Então o projeto está já pronto desde as gestões anteriores. E aí